Fala galera, beleza? Bem pessoal, hoje a gente tá fazendo um vídeo diferente É, vai ser um vídeo rápido aí, mas bem legal Vou mostrar pra vocês duas árvores aqui na região montanhosa Região de Marechal Floriano É... Como que aqui a natureza se desenvolve muito mais fácil Região montanhosa, o clima agora tá muito fresquinho aqui A gente já tá praticamente novembro, na semana que vem já é novembro Finalzinho de outubro Então assim, o mais legal de tudo aqui é você ver em uma árvore tilândias, bromélias e muita varnelha florida Então ó, vou mostrar pra vocês aquela árvore ali, lá em cima Tá muito florida, cheia de varnelhas em floração Só que antes, o que eu quero fazer? Como eu vou ter que inverter a câmera pra mostrar aquilo ali pra você Eu vou mostrar uma árvore aqui do lado, que tá cheia de bromélias também Muitas plantas se desenvolvendo E o mais interessante é que tem orquídeas também ali Pelo que eu vi, o pessoal tá amarrando e deixando Tudo isso que eu vou mostrar pra vocês hoje, pessoal, tá em só pino Então assim, não tem sombrite, não tem nada Aqui vai se desenvolvendo muito bem dessa forma Queria pedir pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, acompanhar a gente Tá bom? A gente tá sempre tentando mostrar algumas coisas novas Vou descer um pouquinho pra mostrar essa árvore aqui pra vocês Ó, já tô vendo aqui Bromélias Aqui eu acho que tem uma tilândia cáltsk Que é uma planta... Não é a cáltsk não, é uma outra tilândia Mas ó, aqui alguns oncídeos que o pessoal amarrou Bem aqui, ó, tá vendo, pessoal? Aqui, ó Aqui, oncídeo, o pessoal amarrou É ali, olha só, arranjos de bromélias que o pessoal foi colocando Olha isso E ficam aqui Então isso é muito bonito Vou mostrar aqui atrás, ó Devagarzinho Olha a subida Aqui é um pátio de uma igreja Olha a subida aqui Toda... Toda florida, né? Aqui as bromélias Mais bromélias Olha só, muita coisa Isso é lindo Ali Essa daqui é uma bromélias mais roxinha, né, galera? Que eu mostrei aqui atrás pra vocês Vem aqui, ó E ali, agora, a gente já tá vendo O mesmo cacho de bromélias Mas com uma cor mais clara Lá em cima A gente chama aqui de chifre de viado Não sei como vocês conhecem na região de vocês Né? Muitas... Muitas orquídeas Ali na ponta do galho aqui Tem uma varnérie Eu vou mostrar pra vocês Tá vindo floração nela, pelo jeito Já passou bem aqui, ó Eu vou inverter Vamos lá devagarzinho pra galera ver Aqui, galera, ó Bem aqui, ó Aí, ó A varnérie Tudo isso Tá na igreja Lá atrás Aqui é um patrimônio da igreja, né? Então, assim Isso tudo eu mostrei pra vocês Rapidinho aqui Ó Mais É... Dendobre florido Então, assim Eu vou voltar caminhando Conversando com vocês Até ali em cima Pra mostrar pra vocês uma árvore Então, aqui, ó Já mostrei Totalmente só a pina A gente não vê nada aqui de Sombrite As coisas vão muito bem Agora tá de manhã cedinho Tá bem fresco Tá até um pouco Não vou falar frio, né? Mas tá bem agradável o clima Aqui atrás a árvore que eu tava mostrando pra vocês Eu tô andando aqui no jardim aqui pra mostrar E vou mostrar aquilo ali, ó Muitas bromélias Bromélias lindíssimas E olha só A árvore é essa daqui, tá vendo? Aqui já é possível você ver que tem varnélias floridas Então, eu vou verter a câmera Tá, galera? Pra mostrar isso de perto pra vocês Valeu? Bem, galera, ó Mostrei lá De longe E agora a gente verteu a câmera Pra facilitar aqui Ó, eu vou aproximar Sol da manhã Na hora que eu aproximei Começou a aparecer Pessoal São muitas e muitas varnélias Olha isso Isso é consciência Isso que é importante Né? A preservação aqui é muito linda As pessoas cuidam, ajudam Olha só Olha a floração da varnéli É muita varnéli florida É muito lindo isso daqui Ver Tô tentando fazer o máximo A imagem pra vocês Olha isso As bromélias Você percebe que ficam no meio delas Então existe uma simbiose Entre essas plantas É lá na Pão do Galho Ó, mais bromélias Mas aqui também Mais varnéli florida Então são muitas e muitas plantas Lá em cima a gente vê cismes de varnélias Já florescendo Então isso é muito legal Fiquei muito impressionado Falei, tem que filmar isso Né? Semana passada eu já tinha visto Vou tentar rodar um pouco a árvore aqui Pra mostrar mais pra vocês Ó Vou rodar aqui Pra tentar ir mostrando ali Um pouco disso aqui pra vocês O mais legal, pessoal Eu tô olhando a ponta do galho ali, ó Eu vou tentar aproximar lá pra vocês Como a incidência solar Deve ser muito forte aqui Nelas Ó Aqui, ó Bem aqui Dá pra ver bem Nessa varnéli aqui, ó Essa planta Se eu tentar apontar com o dedo Aqui, ó Essa planta aqui, galera Ó, ó Essa planta aqui, ó Olha a cor de folhas Vermelhas Bem escuras Tá vendo, galera? Então isso daí É uma característica, né? De plantas Que estão recebendo muita luz solar Elas fazem isso Para se proteger, né? Ganham maior resistência Adquirem maior resistência Então é assim mesmo Isso é muito legal Muito interessante Porque a gente tá acostumado A ver aquela varnéli, né? Com a folha verdinha Clarinha Vocês veem, não Existem varnélios aqui no galho Vou mostrar uma do lado da outra Que uma tá verde E a outra tá Tá vermelhinha, ó Ó Aqui dá pra você perceber, ó A varnéli da frente Vou tremer um pouco, pessoal Porque tá no zoom A varnéli da frente Ela é verdinha A lá de trás Tem aquelas folhas Ou seja, vê que ela tem Um pigmento muito maior Possivelmente também A posição solar A incidência de sol Naquela de trás É muito maior Que na de cá Né? Bem, pessoal Era isso Eu queria estar mostrando pra vocês Muita varnéli Muita coisa Tudo isso florido Lindo aqui Olha só Pra onde vocês olham aqui Qualquer lugar Que você lance seu olhar Você vai ver varnéli florido Então isso é muito bonito Aqui é o reduto delas, né? Então assim Tá em região de habitat E tá indo muito bem Bem, pessoal Eu vou virar a câmera Pra gente se despedir Com essa linda imagem aqui A gente vai se despedindo Espero que tenham gostado Do vídeo No Instagram Eu também tenho lançado Uma série de vídeos E fotos Vai lá É arroba Leonardo Garioli Underhine Orquídea Já botei um vídeo Sobre essa árvore também lá Então acompanha esse daí Vai ser bem legal Lá no Instagram Eu tô jogando fotos De algumas orquídeas Da minha coleção Você vai ter uma visão Um pouco diferente Outra coisa É... Tem um grupo no Facebook É Leonardo Garioli Diário das Orquídeas Vão pra lá Vão participar desse grupo Beleza? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau, tchau Valeu!